Ai, como vou falar desta banda Na minha banda, às seis horas da manhã Tenho uma mamãe sentada no passeio frente à estrada Apreciar a juventude, se perder Mano Miguel Matada, Tripe, quem é você? Minhas ondas não ficam atrás Vão atrás dos pais e o filho da mana, a Joana Ainda que estudar e que esquece São pedradas da pão Fala amor do nosso sol Em toda parte de Luanda Só que todo mundo esquece Que sangue é a banda Mãe velha que tem respeito Criança que tem direita E a mamãe não perde tempo Pede a Deus pra abençoar o seu neto Música Em nossa banda tudo acontece normalmente Quando chega o fim do mês Tudo acontece de repente O domingo é sagrado Onde? Rua Dadim? Sabe? No espaço Cuca Quisão Goiabanda Espaço Capa Quisão Goiabanda Ele é sujo Quisão Goiabanda Ciclopo Fala amor do nosso sol Só que todo mundo esquece Só que todo mundo esquece Que sangue é a banda Mãe velha que tem respeito Criança que tem direito E a mamãe velha que tem direito Mãe velha que tem direito Mãe velha que tem direito Mãe velha que tem direito Fala amor do nosso sol Quisão Goiabanda Mãe velha que tem direito 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 Obrigado.